Você conhece os benefícios da odontologia digital? Segurança, previsibilidade, precisão e agilidade são alguns dos benefícios que ela pode trazer para a sua clínica. Eu sou o Cadu, radiologista da OMX e estou à disposição de você, cirurgião dentista, que queira ingressar ou aprimorar os conhecimentos dentro da odontologia digital. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto